Olha aí, ó, deitadinho aqui, ó, aí, ventiladorzinho aqui da fábrica do Pacajus, aí, ó, viu? Aqui, além de almoçar, ainda vou dormir um cochilo aqui, até uma e meia, esperar o central conferir a mercadoria. Cuida, porque já tá todo mundo no chão lá, a mercadoria. Só falta só ele, gatinho, pra me, sei lá, o tédio. Tá vendo aí, né? Olha aí, ó, viu? Bora, Tubarãozada, cês tão peraonde? Cuida! Bora almoçar, menino, como dá o dinheiro é pra comer. É pra trazer de casa, não. Cuida! Cês querem levar o dinheiro e não querem comer?